Ae pedaleiros, estamos aqui em Maranhão, a maioria não deu pra vir, um teve que ir pra reunião, mal padre, o outro ficou um pouquinho estressado, foi e já voltou e a gente tá aqui, cansada Rosana? Não, não me chama pra pedalar 20 nem 40 km não, que eu só quero de 100 pra cima agora. Olha aí, tá vendo? Oxe, 20 não dá nem pra cansar. A mulher tá virada viu, só chama ela pra pedalar. A partir de 40 km. Olha a lua, a lua, a chuva, sabe que ia chover, a paisagem aqui é muito bonita e vamos pra lá, rampa, lá é Maranhão e aqui Frecaneca e tchau.